Senhor, levante as suas mãos comigo, soberano Deus, eterno Pai, Senhor nós queremos te louvar, te agradecer por tudo quanto o Senhor já falou conosco nessa noite, ó Pai, através dos louvores, através da saudação agora aqui está o teu servo, Senhor, venha usá-lo uma vez mais em tuas mãos, para a honra e a glória do teu nome que possamos, ó Pai, ser alvos das tuas bênçãos, venha Senhor, alimentar a nossa alma, nos fortalecer através da tua palavra é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém a paz do Senhor, querida igreja, amém é um prazer estar com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar desse culto tão maravilhoso já ouvimos hinos maravilhosos, abençoados ouvimos uma palavra já introdutória, palavra gostosa de ouvir Deus já tem falado conosco desde que aqui chegamos através dos hinos e também da sua palavra mas Deus ainda tem um recado final para cada um de nós aqui nessa noite porque a palavra de Deus é uma medida que não enche e é necessário que nós nos coloquemos à disposição dele para que ele nos encha mais nessa noite, amém vamos ler então a palavra do Senhor nós encontramos no Evangelho de Mateus uma palavra conhecida da igreja que nós queremos meditar com os irmãos e pedir que o Espírito Santo fale em cada coração nessa noite Mateus 14, versículo 22 uma passagem conhecida que nos fala sobre aquele episódio tão lindo quando Jesus anda por cima das águas no bar da Galileia e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão e despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte e chegada já a tarde estava ali só e o barco já estava no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ânimo sou eu não temais e respondeu-lhe Pedro e disse Senhor se és tu manda-me ter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo de novo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo Senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou-o e disse-lhe homem de pequena fé por que duvidaste e quando subiram para o barco acalmou o vento então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo és verdadeiramente o filho de Deus amém igreja tomai os vossos assentos aleluia que palavra gloriosa nós encontramos aqui que por si só representa um dos momentos tão nobres tão sublimes na história do ministério de Jesus quando nós falamos sobre o mar da galiléia sobre o mar faz-nos reportar a última viagem que ali estivemos é o ano passado o irmão Gilmar também lá esteve o evangelista do irmão Gilmar juntamente com o pastor Seno e alguns pastores aqui de Criciúma e de Santa Catarina e do Brasil e já falei aqui em outro momento que para mim naquela viagem entre tantas coisas lindas e tantos conhecimentos históricos e bíblicos que aprendemos e vivemos uma das emoções e dos privilégios que eu pude ter foi fazer a travessia do mar da galiléia em direção a Tiberias e o mar da galiléia não é um mar tão grande poderíamos dizer que em algum momento é chamado também Lago de Genezaré é um lago com 18 quilômetros aproximadamente de comprimento 14 de largura sua extensão é relativa não há muito o que dizer você não pode imaginar algo muito grande mas tem a sua extensão são 21 quilômetros de comprimento melhor dizendo que sofre esporadicamente algumas tempestades de ventos não é tempestade que se forma porque o mar é revolto naturalmente não em alguns momentos o mar é calmo mas de repente de uma hora para outra acontecem as chamadas tempestades de ventos estes ventos são provocados por um uma frente fria que começa exatamente no monte Hermon que fica no norte de Israel que é a parte mais alta do monte mais alto e no pico do monte é muito gelado aquele vento gelado quando ele desce quando ele ele começa descer quando se desloca a um vento ele é comprimido pelas montanhas de Golã eu mais lembro nós víamos do outro lado as montanhas de Golã e elas são côncavos muito fortes e elas formam um canal e encurrala o vento e exatamente este vento vem frio de lá muito gelado quando se depara com as águas quentes do mar da Galileia provoca realmente grandes tempestades e elas são imprevisíveis no dia que nós passamos que vivemos um momento histórico que foi a glória do Senhor o poder de Deus literalmente falando naquele barco tínhamos vivido outras experiências mas aquela foi excepcional tinha um condutor o dono do barco era um judeu convertido ao cristianismo Daniel Carmel e ele é cantor sacro e canta lindas músicas evangélicas em inglês e em hebraico e ele começou a cantar os seus hinos e contar a sua história e de repente o poder de Deus caiu naquele barco é emocionante até lembrar é difícil até de falar daqueles momentos realmente foi uma glória muito grande mas nesse mesmo mar da galiléia aconteceram momentos diferentes na história bíblica outras tempestades aconteceram outros fatos aconteceram a primeira tempestade que nós encontramos na bíblia sagrada é no evangelho de mateus capítulo 8 versículo 23 quando naquela tempestade quando eles estavam atravessando o mar surgiu a tempestade de vento novamente mas nessa tempestade Jesus estava no barco era algo diferente na primeira tempestade Jesus dormia confortavelmente na pompa da canoa e os discípulos remavam lutavam e de repente surge esse vento tempestuoso sacode as águas do mar da galiléia como dizem os pescadores aqui de nossa região próximos a laguna surgiu o banzeiro aquelas marés altas inesperadas e eles começam a gritar desesperados porque sentiam que as águas iam dominar realmente o barco começou a fazer água e eles iam realmente perecer se não tivesse a providência de Jesus no barco quando Jesus repreendeu a tempestade eles mesmo disseram quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem aleluia eles sentiram de perto a virtude e o poder de Deus viram o que Deus é capaz de fazer o que Jesus é capaz de fazer na vida da pessoa quando ele está no controle da situação quando ele vive realmente sob a orientação de Deus e do Espírito Santo de Deus quando temos Jesus perto Jesus dentro ele está no controle é muito mais fácil de acalmar as tempestades mas nesse segundo momento nessa passagem bíblica que nós estamos lendo esse texto em apreço e em tela que nós estamos lendo e estudando falando nessa noite Jesus não estava no barco os discípulos haviam passado por uma experiência extraordinária Jesus permitiu que eles passassem por um por uma experiência diferente eles viveram momentos anteriores um dos maiores milagres que nós conhecemos na Bíblia Sagrada que foi a multiplicação dos pães algo que nós não conseguimos repercutir de nenhuma forma cientificamente alguém que possa dizer assim houve alguém na história um cientista ou alguém alguma inteligência no mundo que conseguiu multiplicar pães e peixes de tudo se conseguiu imitar mas dessa forma não se conseguiu jamais conseguirão porque isto é prerrogativo do nosso Pai Celestial do nosso Salvador Jesus Cristo eles viveram irmãos este milagre da multiplicação eles viram o povo gritando e eles perceberam que havia fome entre eles dizendo nós estamos com fome a hora é tarde não havia como comprar pães Jesus disse dá-lhes de comer como era longe não tinha como comprar havia aquele jovem com os peixes e os pães e eles viram irmãos com os olhos deles aqueles peixes sendo multiplicados naqueles vasos naquelas vasilhas e distribuído para mais de cinco mil pessoas pastores e os pães sendo multiplicados irmãos imaginem isso aos nossos olhos aleluia os discípulos estavam tão eufóricos que eles estavam tão animados tão resolutos tão decisivos que quando Jesus disse agora eu vou descansar eu vou sair sozinho vocês peguem o barco e vocês vão uma frente vão entrando entre no barco porque eu vou me afastar eu quero ficar um pouco só com meu pai ele diz a bíblia que eles saíram foram para o mar e imagina irmãos daquele momento em que se dirigiam para o mar estavam no meio do mar da galiléia com certeza Pedro Tiago João comentavam um com o outro dizendo vocês viram o milagre vocês viram quem é o nosso mestre nós resolvemos nossos problemas sociais nós não teremos mais fome nós não teremos mais crise o povo pede comida nós temos um que nos dá o pão de cada dia que está conosco faz multiplicar resolvemos nossos problemas eles estavam eufóricos felizes animados mas havia por parte de Jesus a intenção pedagógica de ensiná-los de que na vida não é só como pensamos ser de que a vida também nos oferece surpresas e tempestades e de que quando menos esperamos elas acontecem e Jesus estava querendo mostrar para eles que é possível que isso aconteça na vida acontecesse na vida deles mas eles tinham que estar preparados para enfrentá-las sem todas as tempestades possíveis a partir daquele dia nos diz a palavra irmãos que eles estando conversando sobre o milagre vivendo ainda a emoção e a alegria do milagre da multiplicação de repente sopra o vento saindo do monte irmão gelado e vem Pedro experiente disse olhou como todo pescador diz olha lá uma novezinha tem algo estranho estou sentindo o ar frio novamente mas estava quente até agora mas está vindo uma frente fria e o vento foi chegando e começou a sacudir as águas e foi sacudindo e levantando ondas fortes de novo e agora eles olharam Jesus não está no barco antes Jesus estava no barco na cabeceira dormindo então eles sabiam que com um grito poderiam resolver o problema agora um grito não resolveria quem poderia resolver o problema deles naquele momento Jesus não estava com eles fisicamente irmãos aleluia quantas vezes na vida queremos deixar Jesus fora achando que podemos andar e caminhar sozinhos e que não precisamos dele como disse irmão Gilmar somos apenas um burrinho sem Jesus aleluia mas quando Jesus está no controle irmãos não interessa a crise e a tempestade que você possa estar passando ou possa passar mas ele vai estar com você na tempestade isso prova e mostra irmãos que Deus não nos prometeu livrar da tempestade mas ele prometeu estar conosco na tempestade aleluia glorificado seja o nome do Senhor glória a Deus estando estando eles navegando agora o vento contrário começa a sosssobrar o vento era contrário e eles tentavam remar e a coisa não ia só via e cada vez a onda crescendo e quando começou a crescer o perigo e cada vez mais era iminente o fato de que aquele barco iria afundar eles clamaram e gritaram do desespero desesperadamente começaram a perguntar com certeza Pedro o que vamos fazer não há saída não há esperança Jesus não está aqui e começaram a ter medo 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 irmãos o medo é um dos fatores que mais causa prejuízo em nossa vida espiritual na nossa vida pessoal na nossa vida ministerial na nossa vida econômica enfim o medo é o fator que determina o fracasso em qualquer situação dizem os psiquiatras que há mais de 380 tipos de medo o medo de passar debaixo de escada o medo de andar de avião o medo de comer isso o medo daquilo cada um tem a sua fobia o seu medo mas apesar dos medos que possamos ter o medo de um acidente com o filho o medo de que você possa ser reprovado no seu vestibular na sua escola no seu colégio o medo de perder emprego há sempre pessoas que não conseguem dormir com medo de alguma coisa o ser humano tem estas características e elas afloram em momentos diferentes que nós não imaginamos embora o medo seja algo dado por Deus para que em algum momento seja de defesa no limite em que nós possamos controlá-lo mas eles entraram no pânico eles entraram em desespero e começaram a gritar e as vezes eu fico pensando irmãos será que nós estamos sem coragem de enfrentar as tempestades será que o vento contrário tem feito com que desanimemos da primeira fé do primeiro amor daquilo que fomos daquilo que aceitamos daquilo que decidimos em nossa vida daquilo que comprometemos no dia que aceitamos Jesus como salvador e o nosso compromisso era servi-lo com alegria com fidelidade mas vindo a tempestade trememos e tememos quem não tem tempestades tempestades quem não as tem eu não sei qual tempestade você possa estar vivendo hoje eu não sei qual problema você pode estar vivendo hoje para você pode ser uma grande tempestade mas nessa noite há alguém aqui há realmente alguém em nosso meio que sabe como controlar as tempestades e sabe como você vencer o seu medo orientar como você pode vencer os seus medos fazê-lo vitorioso fazê-la vitoriosa aleluia ele nos diz a palavra do senhor que enquanto estavam gritando no desespero eles viram ao longe um ser caminhando sobre as águas de branco e eles de uma forma supersticiosa incrédula começaram a gritar e dizer é um fantasma ora irmãos fantasma é mitológico isso não existe está na mente das pessoas está na figuração e na configuração do que você dá ao medo aí você cria os seus fantasmas o medo cria fantasmas o medo é que gera fantasma você já viu isso você como adolescente tinha medo de alguma coisa e quanto mais você pensava naquilo mais gigante ficava o perigo você imagina algo e aquilo se torna maior do que você pensa é você viu a sombra e pensou algo diferente é isso é aquilo porque o medo provoca isso e como eles estavam com muito medo viram Jesus caminhar sobre as águas e não o reconheceram e começaram a gritar é um fantasma e no desespero parece que vejam daqueles querendo se jogar no mar com medo desse fantasma o desespero tomou conta deles ora o vento a tempestade o vento contrário e agora um fantasma para perturbar a vida é muita coisa para pescadores que estavam em alto mar vivendo essa crise irmãos amigos quem sabe na sua vida pode também estar vivendo você pode estar vivendo isso você pode estar vivendo vento contrário aquilo que você gostaria que fosse não está acontecendo a direção que você está seguindo gostaria que fosse melhor não está sendo aquilo que você desejou e almejou para a sua vida para o seu casamento não está acontecendo aquilo que você desejou para o seu filho para a sua filha não está acontecendo o vento é contrário aquilo que você desejou para o seu ministério aquilo que você desejou ser, não está acontecendo, o vento é contrário mas, aliado ao vento, contrário você pode estar, de repente, cedendo ao medo mas eu não vou enfrentar a crise, eu estou com meu filho com problema de droga e eu não sei o que fazer eu estou nessa direção, eu criei ele mas eu fiz o que pude por ele procurei ensiná-lo nos caminhos mas agora os ventos são contrários, o meu filho não me obedece mais o meu filho tem sido vítima das malhas traiçoeiras das drogas hoje ele é vítima do crack, da maconha, da cocaína ou de uma outra droga pesada ou ele é vítima do álcool e aquilo que você sonhou desejou para a sua vida para a sua família já que o culto fala em família o que você desenhou e sonhou para a sua família está realmente se diluindo se esfacelando você não consegue mais ter uma relação no seu casamento como devia vivendo, às vezes, de aparência na sua vida profissional você desenhou, sonhou, queria ser aquilo ou aquilo que você tanto lutou mas os ventos são contrários glorificado seja o nome do Senhor e você começa a enfrentar esses ventos contrários e aí começa a surgir o medo e se você dá vazão ao medo aí sim aí você vai ter fantasmas irmãos quando nós damos vazão ao medo quando perdemos a fé perdemos a esperança confiança no Senhor nós só vemos fantasmas só gigantes só coisas difíceis nada vai dar certo tudo vai dar errado é aquele crente pessimista não vai dar nada certo isso não é verdade a Bíblia a Bíblia fala isso mas não estou crendo não estou acreditando só consegue enxergar fantasmas quem está vivendo o medo está vivendo a incredulidade está vivendo no meio do olho do furacão como se diz na crise mas é necessário nós aprendermos com o Senhor Jesus quando eles estavam atônitos perplexos já desanimados desesperados e gritam Jesus diz o que? não temais não temam não tenho medo sou eu aleluia sou eu na crise sou eu no teu problema ele diz sou eu que estou contigo no teu problema na tua enfermidade ele diz sou eu que estou contigo aleluia sou eu que estou contigo na crise familiar sou eu que estou contigo para você ajudar o teu filho a sair dessa crise a vencer as malhas das feiras das drogas sou eu que estou contigo para te tirar dessa depressão dessa crise que você está vivendo sou eu que estou contigo para te tirar dessa angústia aleluia 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 a bíblia diz que os que esperam no senhor os que confiam no senhor renovarão as suas forças aleluia subirão como águias os irmãos sabem que a águia só voa porque ela enfrenta vento contrário os irmãos sabem que o avião só voa porque ele precisa da resistência do vento senão ele não decola a águia aproveita as correntes contrárias quando ela quer alçar voos maiores ela aproveita os ventos contrários e se inclina e vai e sobe as alturas e sobe 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 os ventos podem ser contrários mas ela sobe aleluia se os ventos forem contrários na tua vida não pense como a galinha olhando para baixo não mas pense como as águias que você quando enfrentar a crise quando enfrentar enfrentar vento contrário aproveita a corrente do vento e suba e conviva o que diz a bíblia o que diz aí concretize na sua vida os que esperam no senhor renovarão as suas forças e diz ainda no texto nesse mesmo texto diz que aquele que não tem nenhum vigor que já perdeu a esperança não tem mais nenhum vigor não tem mais força nenhuma aleluia Deus vai renovar Deus quer renovar apesar dos ventos contrários na tua vida ah é nessa noite que você vai se colocar diante dele e vai dizer senhor como as águias quero subir as maiores alturas quero estar contigo senhor não desanime na crise irmão não desanime no vento contrário na sua vida seja qual for aleluia não deixe que o medo produza fantasmas mas consiga enxergar entre as nuvens e entre as tempestades quem está do outro lado olhe um pouquinho mais com atenção quem sabe os discípulos não conseguiram enxergar estava tão próximo tão nítido mas o medo ofuscou quem conviveu com Jesus Jesus havia saído há poucos minutos eles tinham visto os milagres de Jesus como alguém que conviveu tanto tempo com Jesus não o reconhece na crise na tempestade quanto tempo você está com Jesus você já somou os dias aleluia aleluia não importa quanto tempo você está com ele mas ele disse aprendei de mim aprendei de mim aprenda comigo aprenda comigo aleluia quem vê a mim vê o pai mas é preciso me enxergar é preciso me ver é preciso me enxergar na crise na tempestade se você está vivendo essa crise enxergue Jesus olhe para Jesus nesta hora aleluia aleluia o que pode estar ofuscando a sua visão será que o mundo que você vive você fica embevecida com as coisas deste mundo e elas se tornam mais importantes a nossa visão se torna mais carnal mais humana e menos espiritual e não conseguimos perceber no meio da tempestade da crise daquilo que se avoluma ao nosso redor quem sabe estamos perdendo essa capacidade de enxergar porque essa visão ela é espiritual essa visão se adquire por um ato chamado ato de fé aleluia e quando estavam no desespero e gritaram é um fantasma Jesus disse sou eu e Pedro de novo disse mas mestre não pode ser eu estou vendo só fantasma quem sabe você está vendo só fantasma na sua vida espiritual não enxerga mais Jesus nessa noite essa venda vai ser tirada dos seus olhos é o colírio dos céus o colírio do Espírito Santo vai começar a operar nesse momento na sua vida você vai começar a enxergar Jesus do seu lado aleluia você vai começar a enxergá-lo na tempestade com você e Pedro diz mestre mas se és tu que eu estou duvidando mas se és tu deixa-me ter contigo sobre as águas aleluia Jesus disse Pedro venha Pedro disse mas senhor devo ir mesmo venha és tu mesmo senhor posso ir tu garante que eu vou o senhor disse vem Pedro mas senhor mas é frio e as ondas são altas e eu estou com medo vença o medo Pedro sai do lugar que você está coloque os pés sobre as águas e venha aleluia e parece que vejo com os olhos da fé Pedro tentando sair daquele barco que não deveria ser muito grande pelo que nós vimos em Jerusalém uma réplica do barco ele tentando colocar os seus pés fora do barco e quando coloca o seu primeiro pé e sente água gelada já começa a balançar mas ele renova a sua força sua vontade e diz senhor devo ir de novo devo ir mesmo senhor vem Pedro e Pedro resolve se jogar de corpo e alma enquanto ele só beliscava com o pé só andava com o pé de novo ele estava com medo de deixar acontecer o milagre na sua vida quando ele se jogou com tudo para a água ele sentiu que os seus pés estavam mais firmes do que andando como se fosse hoje em um asfalto aleluia e ele começa a andar começa a caminhar em direção a Jesus e Jesus estende o braço para ele dizendo vem Pedro vem Pedro e de novo Pedro sentindo o vento contrário aquele vento gelado contra ele de novo sentiu medo o medo miserável medo que tem tirado tantos irmãos de nosso meio medo que tem afastado tantos de nossas vidas porque não confiaram não acreditaram vieram as tempestades familiares as tempestades inesperadas a crise financeira e aí resolveram abandonar Jesus porque não enxergaram no meio da tempestade Pedro novamente estava agora literalmente afundando e Jesus disse Pedro por que duvidaste estavas indo tão bem estavas indo tão bem irmãos Jesus pode estar dizendo aqui nessa noite irmão Pedro irmão Maria irmão João estavas indo tão bem por que duvidaste por que deixaste de evangelizar por que deixaste de pregar por que deixaste de vir à escola dominical por que deixaste de fazer a obra do Senhor por que deixaste de orar na madrugada buscando-me na minha face por que por que esqueceste-me de mim nos teus dias aleluia mas Jesus disse Pedro não seja incrédulo mas crente Pedro aleluia quantos querem ser mais crente aqui nessa noite mais confiante mais seguro para vencer essa tempestade então vamos se pôr de pé nessa noite aleluia aleluia e eu quero convidar nessa noite primeiramente alguém está passando por uma crise financeira espiritual saúde você que perdeu a esperança só vê ventos contrários e os ventos contrários tem realmente lhe jogado para baixo você não consegue enxergar além das dificuldades não consegue enxergar entre as nuvens o que pode estar do outro lado mas Jesus está do seu lado nessa noite o mar pode ser revolto e o vento pode ser contrário você tem duas experiências para adquirir nessa noite fazer como as águias aproveitar as correntes contrárias e voar bem alto e aceitar o conselho de Jesus seja crente não incrédulo confia no Senhor se alguém ainda que não aceitou Jesus como único e suficiente salvador da sua vida que o lar ainda tem sido o grande problema você não conseguiu ajustar-se no casamento você vive com uma família desajustada com problema de droga o problema do desemprego o fantasma do desemprego o fantasma da crise seja qual foi o fantasma que lhe assola o medo do futuro o medo do amanhã pode estar assolando a sua vida nós queremos convidá-lo os irmãos vão cantar aqui e eu quero convidar você para dar um passo a mais dar um passo decisivo na sua vida eu quero que você venha e concomitantemente eu quero convidar os irmãos que precisam de uma oração intercessória que querem vencer as tempestades da vida que querem realmente dar um passo a mais decisão dizer Senhor eu não posso ceder para o medo eu não posso ceder para a tempestade eu não posso me acovardar mediante a crise eu não posso deixar desfalecer o meu lar eu não posso deixar o meu lar sucumbir eu não posso deixar a enfermidade dominar o meu corpo eu não posso Senhor eu preciso de Ti eu quero dar um passo a mais eu quero entrar no mar eu quero caminhar sobre as águas é possível caminhar sobre as águas aleluia aleluia estou contigo ó meu filho nunca te deixo sozinho Ele não te deixou sozinho na caminhada mesmo na tempestade sou Deus que dos filhos sempre vê-lo muito bem Ele quer cuidar de Ti Jesus quer cuidar da Tua família Jesus quer cuidar do Teus filhos quer cuidar do Teu lar quer cuidar do Teu casamento quer cuidar do Teu emprego quer te dar a cura da infelicidade meu amparo aceita o desafio Dele entra nas águas navega nas águas Teus filhos que te guardo aleluia eu te amo vem amigo pois provei vem irmão venha lá na cruz o meu amor e pra sempre serei Deus Senhor olha escuta as palavras desse hino se entrares na batalha eu contigo lutarei se pisarem nos espinhos eu contigo eu contigo pisarei não te deixo meu filho não te deixo meu filho seja onde quer me andar ao Teu lado para te ao Teu lado para te guiar você não quer esse Jesus nessa noite você não quer ele bem perto do Ti do barco contigo aleluia aleluia vença o medo eu saia do seu lugar onde você está tomou decisão séria na sua vida abatido não deixe as tempestades te levar ao fundo ao fundo do poço ao fundo do céu ao fundo do mar te dar ferido seja qual for o Teu problema eu tão beigo com carinho que é do mundo te busquei aleluia e te trouxe agora a igreja cantando esse sino se entrares na batalha eu contigo lutarei se pisarem no espinho eu contigo pisarei não te deixe o meu filho seja onde quer que andar ao Teu lado aleluia para te guiar aleluia se entrares na batalha eu contigo lutarei se pisarem nos espinhos eu contigo pisarei não te deixe o meu filho seja onde quer que andar ao Teu lado para te guiar eu quero fazer uma pergunta específica nesta noite eu quando era presidente do conselho de torpecentes aqui em Criciúma e fui por longos anos e muitas palestras eu fiz nas escolas em vários locais sobre drogas sempre trabalhamos com desafio jovem recuperando vidas e eu senti a angústia dos pais de uma mãe desesperada que tem um filho da dependência química que chega em casa quebrando desafiando é um problema muito sério mas que Jesus tem a solução nesta noite se alguém tem esse problema eu gostaria que você se colocasse no lugar de uma pessoa talvez um irmão talvez um filho um parente que você queira ajudá-lo em intercessão nesta noite se coloque no lugar dele vem aqui nós queremos fazer uma oração específica uma outra um outro fator específico irmãos que tem destruído os nossos jovens é o mau uso da internet os jovens viciados nas redes sociais nos jogos violentos na internet e também jogos que eles fazem que eles brincam todos os dias e jogos que são perniciosos talvez um dia eu possa falar sobre esse assunto com mais tempo como nós temos falado nas escolas dominicais aliás que pena que você não venha à escola dominical tenho certeza irmão que se você trouxesse o seu filho todos os domingos para a escola dominical você não estaria hoje ralando o seu joelho orando por ele porque na escola dominical ele ia aprender você ia criar o seu filho no caminho em que deve andar e ele não irá e não iria desviar deles e às vezes nos acomodamos deixamos solto e queremos recuperá-lo e orientá-lo quando já está formado e pedagogicamente irmãos falando você consegue educar e ensinar o seu filho até os nove anos de idade depois dos nove anos de idade ele já está com o seu caráter formado aí você não consegue mudar mais nada vai tentar induzir tentar trabalhar mas até os nove anos está comprovadamente é o período que você tem que trabalhar com a criança então traga esta criança para aprender nos caminhos do Senhor porque assim você estará evitando diga isso para sua filha diga isso para o seu neto oriente isso em casa irmãos porque nós estamos vivendo problemas sérios das famílias com droga e com jovens viciados em jogos na internet jogos violentos jogos infernais que induzem os jovens para o mal mas nós iremos orar por essas famílias aqui nessa noite já que é o culto da família eu quero pedir que os irmãos que não estão aqui que não quiseram vir que não precisaram vir que você pegue na mão do seu irmão que está do lado vamos fazer uma corrente de oração nessa noite em prol da família nós queremos afastar todos esses demônios que estão imperando na família essas tempestades que tem realmente atingido os nossos lares nós vamos fazer oração contra a droga contra os problemas dos jogos violentos e o mau uso da internet e contra o divórcio nessa noite três coisas amém igreja que tem acabado com as nossas famílias e nós queremos orar especificamente sobre isso oremos então eterno Deus Pai Celestial em nome de Jesus teu amado filho Senhor nós ouvimos a tua palavra Senhor a tua palavra Senhor ela não volta vazia e ela opera efeito ela realiza por si só na vida das pessoas porque a tua palavra tem poder mas Senhor há muitos lares nessa noite muitos lares nessa noite Senhor que estão representados aqui por estas pessoas pelos pais pelas mães pelos filhos pelos parentes há muitos lares que estão assistindo pela televisão pela internet cujos filhos Senhor estão presos nas malhas traiçoeiras das drogas presas sim Senhor no vício da maconha da cocaína do crack e tem sido realmente uma grande tempestade no meio no seio da família nós queremos Senhor especificamente sobre as drogas agora reprender esse demônio que tem infestado os lares e essas famílias reprender o demônio do vício oh da dependência química pai oh nós repreendemos aqueles que também usam Senhor desse mecanismo para fazer dinheiro no tráfico usando Senhor desse mecanismo para trazer drogas para os nossos filhos nós os repreendemos nós os afastamos em nome de Jesus pai nós declaramos a vitória em nome de Jesus pai nós pedimos também por aquelas pais por aquelas mães e por aqueles filhos Senhor que estão sofrendo eles não percebem o que estão vivendo eles estão extasiados animados ao viverem com jogos com vícios da internet mas tem sido perniciosos a sua vida isso tem trazido tristezas nos lares angústia para os pais problemas familiares e nessa noite Senhor nós repreendemos esse demônio que também tem se instalado nas famílias este mal que tem se instalado no meio sim Senhor no seio da família nós queremos declarar a vitória e repreender este mal em nome de Jesus pai por último Senhor te louvamos por tua vitória pelas famílias aqui representadas mas pedimos Senhor que tu preserve Senhor o casamento não deixe Senhor que os lares sejam sacudidos sejam dissolvidos Senhor oh pelo inferno e pelos males do divócio do casamento desfeito que tem desestruturado as nossas famílias tem desestabilizado a nossa sociedade tem trazido um caos social nós repreendemos Senhor estes males em nome de Jesus e declaramos a vitória e todos digam amém todos digam amém leve esta bênção para casa em nome de Jesus que Deus vos abençoe e vos recompense abraça o teu irmão neste momento aleluia amém 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 Obrigado.